Tudo é um down Ei, se liga, ei Sou brasileiro e abro os braços pra você Sou carioca, sou gaúcho, sou baiano Goiano, perdamocano, capixaba, portuguá Eu sou paulista, paraense, sou mineiro Eu sou o Brasil inteiro, quem quiser pode chegar Chega, ei Ei, se liga, ei Sou brasileiro e no balanço eu vou dizer Ei, se liga, ei Sou brasileiro e abro os braços pra você É Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A gente acorda todo dia e vai à luta Não tem medo da disputa, a gente quer participar Ser brasileiro é não perder a alegria E a 100% garantia que a gente chega lá Ei, se liga, ei Sou brasileiro e no balanço eu vou dizer Ei, se liga, ei Sou brasileiro e abro os braços pra você Sou carioca, sou gaúcho, sou baiano Goiano, pernambucano, capixaba, portuguá Hum, paranaense, sou paulista, sou mineiro Eu sou o Brasil inteiro e quem quiser pode chegar Ei, se liga, ei Sou brasileiro e no balanço eu vou dizer Ei, se liga, ei Sou brasileiro e abro os braços pra você Agora é Brá Brá de Brasil Brá de Bradesco Patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 Brá de Brasil Brá de Brasil Brá de Brasil Brá de Brasil Brá de Brasil